Gente, eu sou especialista, pô, perdão, desculpa falar isso, mas infelizmente é uma patente que eu posso falar, eu sou especialista em ser roubado pelo Flamengo, em ser escrotizado pela arbitragem brasileira, infelizmente o Botafogo tem um histórico aí, e pode ser, tá, mas pode ser a Chororô, é um histórico um tanto quanto derrotista, né, é foda, tem o que fazer. Se o Botafogo foi prejudicado é porque o Botafogo não ganhou o jogo, senão eu não estaria falando disso, mas eu não gosto de coração de ficar falando de arbitragem, porque eu acho que é sempre uma muleta, ah, é arbitragem, ah, é arbitragem, ah, é arbitragem, tá ligado? Aí muitos vão falar, pô, mas o único título do Botafogo que ganhou foi roubado, que foi contra o Santos, só que, eu não falo disso, só que eu só falo disso quando falo desse gol, teve um gol, o gol do Santos no mesmo jogo, o Marquinhos Capixaba, se eu não me engano, ele leva com a mão, e eu não gosto de ficar falando de arbitragem, não gosto, acho chato pra caralho. Um outro exemplo, o jogo do Botafogo Figueirense, da Ana Paula, que a Ana Paula anulou dois gols legítimos do Botafogo, no jogo anterior, o Botafogo passa porque o Simon não deu um pênalti escandaloso para o Galo. Então, assim, o meu ponto é que a arbitragem no Brasil é sucateada, não importa se o seu time for esculachado, daqui a pouco ele vai ser beneficiado, porque o bagulho é uma várzea, é uma várzea, é uma várzea. Nesses dois grandes exemplos pra mim que eu vivi e que falam do Botafogo, tem um pró e um contra logo depois, logo antes. Então, assim, é porque o bagulho é ruim mesmo. O Botafogo, agora, fez um gol nos acréscimos, que não era pra ter dois minutos além dos acréscimos que foram dados. Nos acréscimos que o árbitro deu inicialmente, se eu não me engano, foram seis minutos, ah, ele deu seis minutos, desses seis minutos, três foram com bola rolando, e três foram cera. Então, assim, mano, eu não fico ligando, ai, e no primeiro tempo teve um pênalti pro Botafogo, teve um igual na Copa, mano, e não deram. Eu acho que falar de arbitragem é reduzir. O ponto aqui é, o Botafogo está com o time terrível e precisou fazer um gol no último segundo de jogo pra passar do Sergipe. E o Sergipe amassou o Botafogo. O Sergipe amassou o Botafogo, amassou. O Sergipe merecia passar. O Lucas Perri, dos oito do dia acréscimo, foram quase seis parados. Beleza, pra mim isso aí foda-se, porque eu acho que a arbitragem é ruim, entendeu? Meu ponto é esse. O Lucas Perri fez uns dois milagres no jogo. Uns dois. Então, assim, não era pra esse time passar. O Botafogo passou, fez um gol aos quarenta mil do segundo tempo. Teve quando o jogo contra o ABC, há dois anos, na Copa do Brasil, que foi igualzinho, só que o Botafogo perdeu nos pênaltis. Nesse caso, o regulamento beneficia, entre aspas, o time grande, o time melhor ranqueado, vamos dizer assim. Sempre consegue passar com um empate, e aí tem que fazer, pô. Mas... O WQE falou, dito isso, a arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo. Sete por cento de margem de erro. Todos os árbitros do mundo vêm fazer curso no CT do Flamengo aprender... Eu não tinha lido o final, pô. Eu não esperava desse plot twist, né? Caralho, que animal. Falei, cara, maluco, me deu uma chave de lógica agora, mano. Caralho, não, para. Esse papo de, ah, o Flamengo é sempre roubado. Quer dizer, é sempre beneficiado. Mano, obviamente, eu... Obviamente, quando eu era mais novo, eu ia dentro disso aí, né? Porque quando você é mais novo, porra, isso aí é grande muleta, é grande, porra... Por um acaso, eu vi vários erros a favor do Flamengo e tal, mas acho que é acaso, de coração. Se eu começar a acreditar que tem um complô para fazer o Flamengo ou o Corinthians ganharem, eu largo bola, pô. Eu largo futebol, eu largo. Eu prefiro não acreditar nisso. Posso estar sendo ingênuo, vocês podem discordar, mas eu não gosto de ficar nessa muleta da arbitragem. Ah, arbitragem, arbrobô. Ai, mano, eu só acho que é todo mundo horrível, pô. Horrível. Os caras são horríveis. Esse jogo não tinha VAR! Estamos em 2023, na Copa do Brasil. A competição que mais paga no Brasil. Não tinha VAR! Tem noção dessa porra? O Sergipe... É porque não teve nenhum lance de VAR, né? Se tivesse, o Botafogo teria um pênalti, mas foda-se. O Sergipe pode ter perdido um dinheiro que salvaria os próximos cinco anos porque os caras pouparam VAR em um jogo, pô. Numa fase inteira. Algum outro time aí, eu não sei, o Itaporá, sei lá, com a porra do time, poderia ter perdido uma grana que salvaria as finanças do clube a existir porque eles resolveram poupar dinheiro no VAR. Enfim, eu acho que é gritante essa escolha de não ter VAR nessa fase. E eu acho que vira uma VARZIA. Tanto é que virou uma VARZIA depois da porradaria que virou. É... Presidente dando soco em árbitro. Árbitro estourando a bandeira, quebrando o óculos do presidente. Porradaria estancando. Qual é, mano? Pelo amor de Deus. Enfim. Mas o Botafogo passou, né? Jogando mal pra caralho. Nossa. O governo do Sergipe, o governo dos... Porra, olha isso aqui, cara. Isso aqui é uma brincadeira. O governo do Sergipe soma-se ao clube esportivo Sergipe em busca de explicações e providências imediatas. Putz, isso aqui é muito triste, mano. Pelo amor de Deus. Enfim. Vai dar em nada, obviamente. Porque a arbitragem do Brasil é a VARZIA. É... O Sergipe foi melhor que nós ao longo do jogo do jogo. Felizmente foram prejudicados. Falou certo. O time Botafogo tá na VARZIA. E é isso. Mais o quê? Deixa eu ver aqui todos os links que tu lhe mandou. Porradaria estancou. Isso aí, Jouto Geral já viu. Porradaria estancou firme. Porra, mano. Olha isso, cara. Cara, esse jogo... O maluco falou a frase... É... Mais clássica de todos. Você bebe só a vergonha. Cara, vocês estão vendo que tudo que eu tô colocando na tela... Se encaixa num campeonato de VARZIA do aterro do Flamengo? Menos isso aí. Menos isso aí. Tipo assim... Falando agora do Botafogo Brasiliense... O que eu estou apavorado do Botafogo perder pro time do Jacaré... É louco. Isso não pode acontecer na minha vida. Se isso acontecer na minha vida... Acabou. Os meus posts foram pro caralho. Eu serei zoado... Tipo assim, vai ser uma eliminação vexatória... Mas vai ser... Eu serei o Botafogoiense no mundo... Que mais sofrerei com essa eliminação. Justamente porque eu zoo o Jacaré. Não, não posso falar... Nossa, isso não pode acontecer, irmão. Isso não pode acontecer. Papo reto. Mais o quê? Vamos lá. Uma boa fantasia, tá? Parabéns.